vídeo novo aqui no canal fazendo um pouco de escultura feita em massa epóxi aqui está o processo de iniciação do braço está ainda em andamento eu utilizo essa massa aqui para quem não conhece é dura epóxi ela é utilizada com água aqui é o processo também de iniciação do braço eu vou projetar a escultura segurando um machado que estou fazendo aqui em madeira esculpem de madeira esse vai ser o Odin aqui é um estudo ainda para o capacete feito em dura pox vai ter o acabamento de para lixar a ferramenta que utiliza é uma agulha de crochê número 8 para poder afundar a dura poxa poder fazer as texturas você só que ainda vai entrar muito mais massa para fazer a anatomia e a musculatura e por enquanto é isso galera quando tiver mais evoluído faço outro vídeo